Beleza, agora vai cozinhar da escrava Boa, beijo! Ainda bem que você não precisa de tringão Ah, nóis não, Kratos! Ainda bem que você não precisa de tringão Ainda bem que você não precisa de tringão Brincadeira, né? Não, é brincadeira, só pode Pega esse controle na mão Pega o controle na mão Vamos jogar God of War 4, véi Vamos jogar God of War Dois anos pra instalar Que que é isso? Que jogo que é esse, véi? Vai, um, dois, três, vai Um, dois, foi Nossa, que da hora, véi! Fala a verdade Vai assistir bem na hora de gravar, né? Brincadeira, né? Sony Computer Entertainment America presents Santa Monica Studio Vamos lá, vamos lá Meu Deus! Boa! Novo jogo, opções É isso aí! Fala, galera! Sejam bem-vindos A mais um vídeo! Aqui é o Francis Eu tô ansioso Estamos aqui com essa maravilha God of War 4 Nossa, véi! Não vejo a hora, véi! Vejo a hora de triturar esse jogo aqui Tanto rebentar pra trás É isso aí, galera! Vamos dar início aqui, né? Pra quem lembra aí Quem é mais antigo, mas bem mais antigo no canal mesmo Lembra que eu trouxe uma ou duas Uma ou duas Uma ou duas gameplays Agora a gente vai tentar jogar o God of War novo aqui Tô ansioso pra caramba, chegou ontem em casa A gente vai jogar hoje, hoje é o primeiro dia do trabalhador Vamos lá! Hum, quero uma experiência Quero um desafio Ah, depois ainda vai no desafio Quero o God of War Uh! Não, não, não Não dá merda ainda Vamos aqui por enquanto Tem que poder jogar isso aqui primeiro Vamos lá, Critiscorpe e Calipta aí Vai trabalhar! Sem vergonha Vixe, essa cara de brabo do Nino Meu Deus! Pra que isso? Não preciso ficar brabo desse jeito, véi! E o Play 4 vai estourar daqui a pouco Depois só vai ganhar um barulho Toma! Toma mais uma Uma! Vamos, tá louco Oh, Critiscorpe Você pega uma estátua de não sei quantas toneladas Pra cortar o Calipto tem que dar pato pra machadada É muito doer com a minha cara Só que pode Aí ó, pra cortar foi um sacrifício Pra levar uma beleza, né? Coi de louco Beleza? É o que eu tô controlando aqui já Beleza A movimentação também Bem antissensível Que você tem que segurar aqui pra virar pro carro Ainda quero que eu amarre no barco É isso aí, véi! Sentar mais perto do telefone que isso não Você já viu, né? Garoto 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 Boa! É o suficiente Chega pra lá! Chega pra cá e sentar aqui também Dá licença E aí? E aí? E aí? Nossa! Tá louco! Pra que aparecer desse jeito? O negócio começou tenso em galera! Que isso! Tô emocionante Tô emocionante Cara, hein? Que ninguém é eu, hein? O que vamos caçar? Você vai caçar servos Onde? Siga o rastro dos servos Na cadeia! Por que estamos fazendo isso agora? O que eu quero O que é? O que é? A gente vai pra montanha? Na moralzinha Depende de você Depende de você O que você achou? Pegadas Mas não de servo Vou procurar mais Configurações da câmera Não, não quero mexer não Tá bom desse jeito aqui Mais pegadas? É Mas são muito redondas Podem ser de javali Ótimo Ó, tá espertinho Bem treinadinho Até o momento Vamo pular aqui Uh! Por aqui garoto Boa! Oi! Qual que é o de boca? Faz isso não Cuidado Cuidado que isso é Minha responsabilidade Pelo que eu sei Até o momento Uh! Boa! Assustou bonita hein Você está caçando o servo Não apostando corrida Ha! Sim pai Você é a mesma responsabilidade Filho Ele quebrou a ponte Como a gente vai atravessar A ideia é onde menos Aqui é Kratos Você não conhece teu pai não Véio Beleza Toma um machado aqui L2 para me mirar Agora vem aqui Taca Boa! Curtiu né? Nossa! O que aconteceu aqui? Beleza o machado Nossa! Que da hora velho Vai! Pula aí! Ae garoto! Está ali! Calma! É brincadeira mesmo né? Que droga velho! Tomou fumo já cedo velho Acabou de começar o jogo Que droga velho! Desculpa Sem desculpas Só melhore Atrás dele Vamos lá Vamos fazer caca de novo hein? Atrás dele Kratos está mais bravo que o normal Vixe! Aí não é fácil não hein? Vamos lá! Vamos lá! Corre Kratos! Boa! Olha o machadinho Como é que pega mesmo? Um! Boa! Você não está pronto! Atrás! Beleza! Um ataque pesado Boa! Nossa! Que beleza! Já era! Nossa! Que perda aqui! Que que era! Nossa hein rapaz! Olha! Já era! Ah! Atrás de mim! Ai ai! Ah moleque! Você não avisou antes? Em cima da hora não derrota nada! Como é que... Pensa! Que cara! Garota! Cuidado! Droga! Opa! Calma! Que susto velho! Faz isso não! Mas olha! Não faz pai não viu! Calma! Calma! Agora você vai tomar na orinha também! Toma! Ih! Entrou na frente tomou também! Nossa! Congela velho! Quando acerta congela! Que fera velho! Opa! 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 Boa! Que coisa da hora! Não! Já é! Ah ah! Negativo! Beleza! Agora vai congelar isso aqui ó! Boa mesmo! Ainda bem que você não tá esfringando! Ah! Não! Ai não! Crathos! Daqui de novo! Acerta! Boa! Ai ai! Tomei de outro filha da mãe! Você tá cheio das graças também? Toma! Nossa, você tá congelando um sudor também. Você não tinha outro jeito melhor pra congelar não. Eu não tô conversando. Nossa, ainda puxou ele ainda, que da hora! Nossa, levanta! Já era! Galera, que top, hein? O joguinho tá filé. Opa, opa lá. O que tá acontecendo? Vai esperar, hein? Não faz cagada não, velho. Respira fundo. Consegui! Ótimo! Ótimo! Tadinho, velho! Tadinho! E ele... Continua vivo. Sua faca. Não... Termine o que começou. Eu cumpri aqui, velho. Aí eu não aguento. Tadinho, velho! Não é fácil, não, hein? Mundo cruel. Eu... Opa! Nossa! Não! Isso não faz isso não, velho. Eu tô rápido não, velho. Segura essa língua aí, rapaz. É, não vai ter que lutar contra o Sem-vergonha aqui. É, dá um... Não, pera aí, pera aí, calma. Sai de perto dele, tio, você é louco? Vai dar um... Vai, vai, vai. Eu achei que tem que tomar cuidado, você é louco. Mas o que ele tá mandando tomar cuidado? Ok. Nossa, velho. Ah! Aí, perigo. Nossa! Ô, garoto. Ih, dá pra cá. Vai, 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 graça, perigo. Ai, ai, velho. Nossa. Eu não posso ir aqui, né? Dá uma anel ali, vai. Nas portas. Uh, eu vou ficar aqui. Que brincadeira. Nossa, cadê o... Aqui, né? Aí, aí. Foda, mano. Tá foda, hein? Foda, tá foda. Nossa. Pachadinho nas portas. Ele lá, grudado. Devolve. Nossa. Nossa, o deus tomaram aqui. Eu vou morrer de mira Eu vou morrer de mira Olha lá velho, ele é muito mal de mira Você é louco Caramba, filha da mãe É Nossa, tá feio Ei mano, olha que eu peguei Ei, mas olha Eu vou morrer Danei ele lá Isso, caramba Já era Morri, velho Eu tô atacando, porque ele não cai Porque o cara é um monstro Por isso que ele não cai Nossa Ai ai Nossa, bem na boca desse estômago Brincadeira Ai ai, mas eu tô por cima Tá louco Não, ele é muito trabalho Deita logo Tomei 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 Ah, velho Beleza Toma Nossa, vem no braço dele Não pensou, hein Não pensou Vamos aqui Fique aqui Fique aqui Fique aqui pertinho Vou mostrar o peso do outro Boa Boa Toma 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 Você não está pronto Olha o... Super sério Provei meu valor Como não estou pronto Nós vamos para casa Sem xingar Escuta o teu pai Que quando ele fica bravo o negócio perde Beleza Oh, da hora Tá fera o jogo aqui, hein, galera Nossa, muito top mesmo Então é isso aí, galera Esse foi o primeiro vídeo aqui do God of War 4, né Se vocês quiserem mais, só deixar nos comentários Que, oh, esse jogo aqui eu vou jogar bastante Vou jogar até ficar bom mesmo Porque tá louco Pelo amor de Deus, hein Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau